Desesperada, Juliana tenta fugir. Tá indo pra onde com essa pressa toda? Mas essa foi sua pior escolha. Pessoa, quer mesmo escapar, escrava? Nesta quinta, sete e meia da noite. Eu não falei pra me soltar! Nós precisamos aprender a nunca mais botar as mãos em mim. Juliana! O que você fez? Terceiro capítulo. Você vai ser punida, Juliana. Você vai pro tronco. Escrava Mãe. Você tá assim, por causa daquele homem. O noivo da sinhazinha que tocou no seu. Terceiro capítulo. Preciso avisar a sinhazinha. Desesperada, Juliana tenta fugir. Tá indo pra onde com essa pressa toda? Mas essa foi sua pior escolha. Pessoa, quer mesmo escapar, escrava? Nesta quinta, sete e meia da noite. Eu já falei pra me soltar! Ah! 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 Pessoa, você vai aprender a nunca mais botar as mãos em mim. Juliana! O que você fez? O que eu faço? Terceiro capítulo de... Você vai ser punida, Juliana. Você vai pro tronco. Escrava Mãe.